A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu quero compartilhar a todos que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa, bem como também pelas redes sociais da Assembleia, que, em função da solicitação do convite feito pelo presidente da Casa, Agostinho Patrus, para uma reunião com os parlamentares, agora às 10 da manhã, nós faremos uma reunião mais célere, no sentido de aprovar os requerimentos que estão na pauta, e, às 13h30, nós teremos a audiência pública que vai debater um projeto de lei do deputado Carlos Pimenta. Então, nós ainda temos tarefas enquanto comissão no período da tarde. Cadê a lista de requerimentos? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Também contextualizar que esses requerimentos trazidos à pauta para a votação na comissão são, na sua quase totalidade, resultado de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu a situação das escolas família agrícola. Houve uma audiência específica e todos os encaminhamentos daquela comissão, da Comissão de Direitos Humanos, que são pertinentes a nós, educação, família agrícola, escolas, é um tema pertinente à nossa comissão, então, foram trazidos como requerimentos para a nossa avaliação. Mas, antes disso, nós temos um requerimento do deputado Inácio Franco, que nos pediu muito a essa comissão que pudesse ser discutida e votada nessa reunião. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o campus florestal da Universidade Federal de Viçosa, pelos 80 anos da sua fundação. É o requerimento 962 de 2019, em turno único. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontra, aprovado, voto contrário. Com o voto contrário. Os demais requerimentos, então, cumprem essa função que eu acabei de explicar. São oriundos à Comissão de Direitos Humanos. É de terceira fase, já está aqui. É terceira fase. Os requerimentos, então, agora, são oriundos do debate sobre a situação das escolas família agrícola, pertinentes também à discussão aqui na Comissão de Direitos Humanos. Então, o requerimento 1007 de 2019, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Planejamento e Gestão, um pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária, para criar um grupo de trabalho com representantes do governo, da Assembleia Legislativa e das escolas família agrícola no Estado, com vistas a fortalecer as EFAs, aperfeiçoar a legislação, bem como propor ações de parceria e formas de custeio. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados por unanimidade. Requerimento 1008, de 2019, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para a manutenção e o fortalecimento do programa de apoio às escolas família agrícola do Estado, de forma a cumprir o previsto na Lei 12.695, de 2012, e a portaria interministerial do MEC, nº 7, de 28 de dezembro de 2018, também de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento 1009, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para garantir a regularidade de repassos dos recursos para as escolas família agrícola do Estado, de forma que a primeira parcela do ano não ultrapasse o mês de maio e a segunda não ultrapasse o mês de agosto, de forma a garantir a qualidade dos serviços, de acordo com o artigo 2º da Resolução 3.593, de 2017. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontra, aprovados. Requerimento 1010, de 2019, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para garantir o repasse financeiro no valor mínimo de 50% do previsto na Lei 14.614, de 2003, além do valor per capita especificado no Fundeb, de forma a garantir a oferta da formação profissional técnica de nível médio, bem como os serviços de acompanhamento dos estudantes e suas famílias nas comunidades. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento 1011, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para disponibilizar, em atendimento à Lei 14.614, de 2003, recurso financeiro à Escola Família Agrícola de Serra dos Aimorés, que recebeu autorização de funcionamento neste ano, autoria da Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontra, aprovados. Requerimento 1012, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para reconsiderar a situação da Escola Família Agrícola de Setúbal, no município de Malacacheta, que, no ano de 2018, não constou na relação de escolas conveniadas, o que não ocorre desde o início de seu funcionamento, em 2013. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontra, aprovados. Passamos agora à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado estadual Bruno Engel, do PSL, o deputado que subscreve e requer, nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater a implantação do modelo cívico-militar nas escolas de Minas Gerais. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, do PRB, deputado que subscreve e requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, pedido de providências para que se mantenha um convênio para o estágio dos alunos da Universidade José Rosário Velano, Unifenas, perante as termas Antônio Carlos, em Poços de Caldas, administrado por aquela companhia. Haja vista que são estágios não remunerados, portanto, além de contribuir para o crescimento daquela instituição, ainda permite o desenvolvimento do trabalho de pesquisa e atuação, sem custo, dos estudantes do curso de Estética e Cosmética daquela universidade. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento da deputada estadual Leninha requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para solucionar a falta de transporte dos alunos do ensino médio de Monte Sião 1, Monte Sião 2, Monte Sião 4 e Minas Gerais, conjuntos habitacionais localizados no município de Montes Claros. Há dois meses, cerca de 500 alunos da rede pública estadual estão sem acesso ao transporte público. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão. O deputado que subscreve é que é que seja formulado o voto de congratulações com toda a comunidade escolar da Escola Estadual Arthur Bernardes, no município de Palma, pelo centenário da instituição. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação à Escola Estadual, localizada na rua Antônio José de Andrade, número 2, número 20, Centro, Palma, Minas Gerais. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado com um voto contrário. Requerimento do deputado Estadual Cássio Soares, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, convite para, diante dessa comissão, prestar informações devidas sobre a disposição das atuais vagas do programa Escola de Tempo Integral, apresentando a relação dos municípios e das escolas que ainda fazem parte do referido programa, o número de vagas disponibilizadas e o número de vagas preenchidas, além de debater o plano para a implantação, em agosto deste ano, das 25 mil novas vagas nos termos acordados pelo governo do Estado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Estadual Dalmo Ribeiro, PSDP. Requer que seja encaminhado à presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados e ao Ministério da Educação, as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o condigenciamento de 30% dos recursos destinados aos institutos e centros federais tecnológicos e às universidades federais propostas pelo Ministério da Educação, sua repercussão para o funcionamento das instituições e os eventuais prejuízos à oferta de cursos superiores e tecnológicos públicos em Minas Gerais e no Brasil para conhecimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Professor Clayton. Requer que seja encaminhado às Câmaras Municipais, os municípios que contam com unidades de instituições federais de educação superior, as apresentações e as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o condigenciamento de 30% dos recursos destinados aos institutos e centros federais tecnológicos e às universidades federais propostos pelo Ministério da Educação, sua repercussão para o funcionamento das instituições e os eventuais prejuízos à oferta de cursos superiores e tecnológicos públicos em Minas Gerais e no Brasil para conhecimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Eu passo agora a presidência dos trabalhos para o deputado Professor Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater os impactos na educação em virtude do descumprimento de direitos assegurados pela Constituição do Estado, por parte do Poder Executivo Estadual, no que diz respeito ao pagamento do piso salarial profissional nacional, art. 201A, ausência da destinação de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para a FAPMIG, art. 212, e a falta da implementação e pagamento do adicional de valorização da educação básica, art. 116 do ato das disposições constitucionais transitórias. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita à Fundação Ezequiel Dias, Funed, no município de Belo Horizonte, para conhecer as pesquisas desenvolvidas pela instituição. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita ao Instituto René Rachou, unidade da Fiocruz, em Minas Gerais, Friocruz, Minas, município de Belo Horizonte, para conhecer as pesquisas desenvolvidas pela instituição. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, Requerimento que seja realizada visita ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CFET, em Minas Gerais, município de Belo Horizonte, para conhecer as pesquisas desenvolvidas pela instituição. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a palavra para o presidente da comissão. Mais uma vez, eu quero explicar que a celeridade dessa reunião se deve por um convite do nosso presidente, Agostinho Patrus, que nos convidou para uma reunião com todos os deputados estaduais, agora, às 10 horas da manhã. E, pela relevância, nós fizemos uma reunião mais celere, mas teremos audiência pública da Comissão de Educação, hoje, às 13h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 13h30, com a finalidade de debater o projeto de lei 1476, de 2015, que institui o programa Paz na Escola. Bom dia de trabalho para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.